Música Estamos indo a São Paulo, a caminhão do canil na overdose. Chegou o grande dia, estamos indo buscar a Megan, já já nós vamos juntar esse vídeo aqui, imagens da Megan, quando a gente recebê-la lá, nós vamos postar aqui para vocês, beleza? Música E a gente está aqui na ansiedade pessoal, só para esperar mesmo, ansiedade e expectativa. Que coisa mais linda, Popão! Você percebe que ainda está com sono, agora está quieta. Você dormiu aqui igual a mãe. No carro vai dormir. Música 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 Música